E agora, a participação, Ney, me coloca o Dídimo de Castro agora, no ponto, o nosso pequeno polegar já está no ponto, ele apareceu nessas imagens aí o Dídimo. Vamos então a ele, Dídimo. Bom dia, Dídimo. Bom dia, Herbert Henrique, Tocílio Piauí. Saudação aí ao prezado amigo Eric Cordão, que está lançando aí mais uma edição deste grande e extraordinário acontecimento do esporte do Nordeste brasileiro, que é o Rally Piauí. Será pior mais de 30 anos de realização. Realmente é um acontecimento marcante no esporte do Nordeste. Desejamos mais uma vez sucesso para a realização deste ano, o empreendimento deste ano, que atrai as atenções de muita gente em todo o território nacional. Eu tenho visto alguns jogos do futebol da Europa, as grandes competições nordestinas, através da televisão, inclusive aqui na TV Cidade Verde, o SBT está fazendo transmissões de partidas espetaculares. Realmente é um nível elevado, hein? São times que jogam um grande futebol, excelentes jogadores em todos eles, partidas emocionantes, belos gols. É um nível bem acima do que nós temos aqui no futebol brasileiro. E se não houver uma melhora técnica e administrativa, a melhora dentro e fora do campo, o futebol do Brasil ainda vai lutar muito para tentar ganhar uma Copa do Mundo. Porque com o futebol que apresenta na atualidade, está muito difícil. É só olhar com atenção. Não é apenas aquele, eu estou vendo um jogo. Então preste atenção ao jogo. Analise alguns aspectos do jogo para você tirar as conclusões, fazer suas comparações entre o futebol jogado pelos grandes times da Europa e o que é jogado aqui no Brasil.